Sério? Cancelar? Mas por quê? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra... Não? Mas cancelar mesmo? Mas você vai desistir de harmonizar tua casa? Sabe o que é isso? Essa foi a ligação que eu recebi da minha aluna Dalva um dia depois dela fazer a inscrição na minha mentoria de Feng Shui e ela desistiu. E eu quero te contar o que levou ela a desistir. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e eu criei esse canal aqui pra te ensinar a harmonizar sua casa, pra você atrair saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Então se você tá chegando nova aqui, já se inscreve no canal, clica no coraçãozinho, no joinha pra você ser avisada cada vez que eu posto um vídeo novo aqui, porque eles são feitos com o intuito de te ajudar na tua harmonização. Bom, o que eu tava falando ali da ligação foi um caso real que aconteceu com a minha aluna Dalva. Ela entrou, ela se inscreveu, eu tenho uma mentoria completa de Feng Shui, onde eu acompanho as minhas alunas durante um ano. Elas têm lá o curso do Feng Shui, comunidade pra tirar dúvidas, tem vários programas lá, aulas sobre outros temas além do Feng Shui também. Enfim, é todo um suporte, acompanhamento, né? Pra elas realmente conseguirem harmonizar suas casas. E aí a Dalva me acompanhando nas redes sociais, chegou um determinado momento, ela falou, vou entrar na mentoria da Bruna. Só que no dia seguinte ela me ligou, Bruna, quero meu dinheiro de volta. E aí, tudo bem, a gente oferece essa garantia 15 dias pras pessoas testarem, realmente só ficarem lá, se fizer sentido pra você. Mas eu fiquei curiosa, por que a Dalva entrou num dia e desistiu no outro? O que levou ela a desistir? E aí a Dalva me explicou, Bruna, o que que acontece? É o seguinte, veio uma amiga aqui em casa, e eu contei que tinha entrado num curso de Feng Shui. E ela me olhou torto assim, ela falou, Dalva, você tá ficando louca? Você é da igreja, Dalva. Você tá indo contra a sua religião, você tá indo contra Deus. E nessa hora a Dalva sentiu o coração palpitando, meu Deus, eu não posso fazer uma coisa que vá contra a minha religião, porque ela é muito religiosa. Então ela decidiu, na hora ali, ela não, pelo amor de Deus, e daí já me ligou e pediu pra fazer o cancelamento. E aí nessa ligação, eu lembro exatamente, eu tava indo viajar, eu tava indo de Santa Catarina, que eu morava lá do ladinho do Porto de Itajaí, tava indo de Santa Catarina pra Curitiba. E aí eu tava indo entrar no carro pra viajar e atendi a ligação da Dalva, achei estranho, né? Atendi a ligação dela. E aí eu expliquei, não, Dalva, mas me conta, o que que tá te fazendo achar que o Feng Shui tem relação com alguma religião? Porque eu não sei se você sabe, talvez você que tá nesse vídeo aqui, achasse que o Feng Shui tem alguma coisa a ver com religião. E isso é comum as pessoas acharem, tá? Porque muitas vezes, tem alguns motivos que levam as pessoas a acharem que tem relação com religião, né? Muitas vezes as pessoas veem fotos de pessoas que tão harmonizando a casa usando, por exemplo, imagem de cabeça de Buda, né? Ou um quadro de Buda, alguma referência a Buda, começam a achar que tem alguma relação com o Budismo. E na verdade não, é simplesmente um gosto, né? Questão de gosto realmente na decoração da casa. Outra coisa que leva as pessoas a acharem que Feng Shui tem alguma coisa a ver com religião, é o fato do Feng Shui ser originário lá da China. E como ele veio lá da China, de milhares e milhares de anos atrás, né? Mais de 4 mil anos atrás, ele carrega, por exemplo, o nome Feng Shui. As pessoas falam, Feng Shui, mas o que é isso? Meu Deus do céu! E ó, Feng Shui quer dizer vento e água. Então não tem nada de místico. Só que quando a gente ouve falar Feng Shui, mantra, baguá, a gente fala, nossa, é uma coisa que eu não entendo, eu acho que tem a ver com outra religião. E na verdade não, né? E a terceira coisa que leva as pessoas a acharem que o Feng Shui tem alguma relação com religião, também é o fato da gente usar muitas vezes mantras, né? E esses mantras, quando a gente coloca ali, às vezes não entende exatamente o que quer dizer esse mantra. Então, e a própria palavra mantra, né? Eu gosto muito de trazer a tradução para desmistificar isso. Olha só o que quer dizer mantra. Man quer dizer mente em sânscrito, tá? Man quer dizer mente e tra quer dizer controle. Então, o mantra é controle da mente. Por exemplo, um mantra muito comum, quando as pessoas vão meditar, é fazer... Você já deve ter ouvido falar, né? Por que as pessoas ficam falando isso? Porque esse OM faz elas se concentrarem nessa uma palavra que elas estão vibrando, ao invés de ficar pensando na louça, no filho, no marido, na roupa, no varal, no trânsito. Ao invés de ficar dispersando a mente, ela usa um mantra para controlar a mente dela e ficar naquele momento concentrada. Então, não tem nada de místico. Mas, obviamente, tudo que é desconhecido para a gente gera um certo desconforto. E é justamente essa questão do mantra que pegou a Dalva. Quando ela viu, dentro do curso, que eu tinha sugerido ela, quando fosse fazer uma cura, uma correção de Feng Shui, ela fizesse uma técnica que a gente usa no Feng Shui chamada reforço dos três segredos. E um desses três segredos do reforço é a utilização de um mantra. Ela falou, eu não vou repetir isso aí. Eu não sei o que quer dizer isso aí. E, obviamente, né? Ela é uma pessoa super religiosa, tendo que repetir outras palavras de uma língua que ela não conhece. E aí, nesse momento, na ligação, ela falou, Bruna, eu fiquei desconfortável de ter que fazer o mantra. Não sei o que quer dizer esse mantra. Eu não vou repetir isso. E eu falei, Dalva, que bom que você me falou. Porque tá tudo bem. E você pode repetir. Você disse que você é católica, né? Sou católica, Bruna. Então, ao invés de falar esse mantra, reza um Pai Nosso. Você gosta do Pai Nosso? Ah, eu gosto. Eu me conecto muito com o Pai Nosso. Então, Dalva, quando você for fazer o reforço dos três segredos, ao invés de falar o mantra, reza um Pai Nosso. Você se sentiria melhor? Ah, Bruna, sim. E ao invés de você fazer o Mudra, você pega e coloca a mão junto assim, que é o que te agrada, ou coloca a mão no seu coração. Pode ser feito dessa maneira, Dalva? Vamos testar? Ela falou, olha, Bruna, fiquei mais confortável. Acho que dessa maneira não vai fazer eu me sentir mal com o meu Deus, com a minha religião. Eu vou testar. E agora, eu quero que você ouça, com as próprias palavras da Dalva, como que essa história se desenrolou. Eu tenho uma amiga que ela é muito religiosa, de movimento de casais. Eu esteve aqui em casa e eu acabei comentando com ela. Por causa da religião, né? Vamos dizer que a coisa seria, assim, superstição. Uma coisa, assim, na minha cabeça. Aí você me falou, não, Dalva, não é religião, né? Você pode fazer intenção do jeito que teu coração mandar, né? Em cima da tua religião. Não é uma religião. Se você tem, você vai fazer o reforço, a intenção da maneira que você quer. Se eu tiver que fazer intenção pedindo a Nossa Senhora, um Pai Nosso, eu vou fazer. Hoje eu faço o mantra, faço tudo certinho. Depois, eu agradeço muito a Deus, porque é de mim, né? Daquela coisa, como é da maioria das pessoas, né? Você também fala bastante de Deus, né, Bruna? Agradeço muito a Deus, porque eu tenho muita fé. Eu sou muito religiosa. Eu fui criada na religião católica, né? E pra passar pro meu marido, isso também foi muito terrível. Porque ele não acredita, né? Não tem noção. E por mais que eu tenha explicado pra ele, olha, cara, tá aqui. Eu vou deixar tu abrir essa carta aqui ano que vem, tu vai ver loucuras aqui dentro. Aí ele fica meio assim. Mas, Bruna, eu digo e falo pra todos. Não tem nada a ver com religião. Isso é uma coisa à parte. E é uma coisa que vem do teu coração. Isso acordou em mim. Hoje vem do meu coração. Antes vinha só do meu cérebro. O cérebro dizia assim, não, Dalva, tu não vai fazer. Não, Dalva, isso não presta pra ti. Mas hoje eu digo de coração. Isso tá dando bem pra tantas pessoas. Por que que não pode ser pra mim? Se eu não tô fazendo mal pra ninguém. O que eu tô fazendo é pra mim. E pros meus, né? Então, isso que aliviou meu coração. E que eu já tiro de letra. E vocês viram, né? Que a Dalva falou ali, né? Pro marido dela. Cara, você vai ver as coisas maravilhosas que tem aqui nesse envelope. E eu quero te mostrar a foto que eu recebi da Dalva. Alguns meses depois dela contar isso pra gente. Que realmente foi resolvida a questão do envelope dela. Coloca na tela pra nós, Juninho, por favor. É isso aí. Ela conseguiu comprar o carro dos sonhos do marido dela. Você já pensou se ela tivesse desistido de harmonizar a casa? Bom, mas a verdade é o seguinte. O que esse relato da Dalva tem a ver com você? Que tá aqui querendo aprender a harmonizar a sua casa. O que eu quero te trazer aqui, nesse vídeo. A razão pela qual eu escolhi gravar esse vídeo aqui pra você. É que, primeiro, eu sei que muita gente tem esse receio. E é natural. E é super compreensível. Então eu já quero quebrar todos os paradigmas e ter o receio de que, de alguma maneira, o Feng Shui conflite com a sua religião. Você viu aqui que não tem nada a ver com nenhuma religião. Mas mais importante do que isso. Eu quero trazer a mensagem pra você de que você erra 100% dos chutes que você não dá. Vamos supor que você, eu não sei se você joga futebol ou não, mas vamos supor que você tá lá, né? Vamos supor que você não jogue futebol. Seja uma pé de vírgula que fala, né? E aí vai lá e fala assim, agora você tem que bater um pênalti. Tem que bater no gol. E aí você fala, não, eu não vou acertar, eu não vou acertar. Ah, pelo amor de Deus, da onde? Eu vou chutar a bola, vai parar lá do outro lado. E a grande verdade é que, se você nem tentar, as chances são 100% certas de que você vai errar. Porque você nem tentou. Agora, se você tentar, por mais que você seja a pior pessoa do mundo em futebol, você vai concordar comigo. Que se você tentar, existe. Nem que seja remotamente uma possibilidade de você acertar. Então, esse vídeo aqui é um convite pra você que tá com medo, se perguntando se vai dar certo, se não dá, se esse negócio realmente funciona. Tenta antes de desistir. Não tenha 100% do negócio dar errado. Se dê a chance do negócio dar certo. Você já se imaginou você podendo comprar um carro, igual a Dalva comprou? Podendo fazer o que tá dentro do teu coração, igual a Dalva fez por você, pelos seus? Você já imaginou você podendo ajudar a tua família a ter mais equilíbrio financeiro, ter mais respeito, diálogo? Poder reunir a tua família numa mesa e poderem dar risada, conversar, todo mundo em paz? Poder ter saúde, disposição, acordar animada, feliz, ter paz dentro do teu coração? Se você deseja alguma dessas coisas pra você, o meu convite com esse vídeo é ouve o que tá aí dentro do teu coração e não desiste antes de tentar. Porque eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra segurar na tua mão. Eu tô aqui pra te guiar nessa jornada. Eu já guiei milhares de pessoas na jornada delas. Como a Dalva que eu acabei de te apresentar aqui. Se você revirar o meu Instagram, meu YouTube, você vai encontrar centenas de alunas minhas que também tinham medos, receios e que mesmo assim conseguiram levar saúde, prosperidade e harmonia pra dentro da casa delas. E agora eu quero te ajudar nessa jornada. Então pra poder te ajudar nessa jornada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo o meu site. E ali no meu site tem vários cursos que a gente oferece, serviços que a gente presta caso você não queira fazer necessariamente um curso de Feng Shui. E ainda, se você não sabe exatamente se você quer um curso mais básico, um curso mais completo, o que te atende na sua necessidade, você pode inclusive falar com a minha equipe, falar com o especialista. Você passa a situação, o quanto você sabe ou não sabe sobre Feng Shui, o quanto você tem pra investir ou não nisso. E eles vão te passar exatamente qual é o melhor produto ou serviço que se adequa pra você realmente conseguir já dar os teus primeiros passos pra harmonizar a sua casa. Então eu vou deixar aqui embaixo pra você já entrar em contato com a nossa equipe e com certeza absoluta já dar os teus primeiros passos. Daqui a pouco eu quero ver você me mandando depoimentos sobre os resultados da harmonização da sua casa. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha, deixe teu like. Me diz aqui nos comentários o que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal, como é que eu posso te ajudar na tua harmonização. E já ativa o sininho, porque assim que eu postar um vídeo novo aqui você vai ser avisado. Então agora, clica no link que tá ali embaixo pra ir no meu site e conhecer todas as possibilidades que você tem de já dar os teus próximos passos na sua harmonização. Tchau. 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 Tchau.